Meus amigos do canal do Paulo, hoje vou apresentar para vocês a babosa, essa planta aqui maravilhosa, que tem muitos benefícios. A babosa ela possui propriedades hidratantes, tem ação regeneradora, desintoxicante e revigorante. Então é fonte de vitamina A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12 e B13. Muito importante aí as suas propriedades cicatrizantes e antimicrobriana. Ela pode ser usada em forma de gel ou então o suco. Agora eu vou dar uma dica aqui da utilização do suco. Esse suco aí não pode ser feito em casa. Ele deve ser adquirido aí em lojas especializadas e fabricantes confiáveis. Porque esse suco ele deve ser administrado em uma dosagem aí específica. Então é bom, é recomendável utilizar o suco que vende em lojas especializadas. A outra forma de utilização da babosa é o gel. Ele tem ação aí de hidratação e cicatrização. Para isso você pode utilizar esse gel. Através da planta aí, tirando essa casquinha aí dos gomos. Desse estalo grosso dela, tirar o gel dentro, que é um gel quase transparente. Ele pode também ser usado em máscara facial com leite ou mel. E também é muito utilizado aí na indústria de cosméticos, nos shampoos, nos cremes. Então, quando ele é utilizado aí através do suco, que eu falei, que tem que ser comprado em lojas especializadas, ele ajuda na perda de peso, melhora o sistema imunológico, contribui com a saúde bucal, auxilia na digestão, combate o envelhecimento precoce, proporciona um bom funcionamento do organismo e ajuda a manter o coração saudável. Isso aí nessa forma de suco. Agora, se você for utilizar ele na forma de gel, que é a forma mais comum de utilização da babosa, ele é usado no tratamento de queimaduras leves, queimaduras solares, quando você fica muito exposto ao sol, nas picadas de inseto. Também se usa em massagem relaxante, esfoliação para os pés, prevenção de cicatrizes e estrias, tratamento de verrugas e ajuda no crescimento dos cabelos e remoção da maquiagem. Essa parte aí é muito usada aí no tratamento dos cabelos, né? Porque ele é ótimo para manter os cabelos saudáveis, os cabelos bonitos e proporciona o crescimento. Então, gente, tá aí a babosa mostrando aqui no nosso canal mais essa planta aí com esses benefícios extraordinários. Vou pedir para você se inscrever aí, que ainda não se inscreveu, curtir e compartilhar também o nosso vídeo. Nós estamos aguardando aí a sua colaboração aí. Vamos continuar fazendo mais vídeos. Tchau, tchau, tchau.